Que as pernas do meu caminho, meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofreram, peço eterno Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz Em terceira corpinha, me olhou, sou o outro a Jesus Nossa Senhora, vida é a alma, pegando meu coração A minha vida, o meu destino Nossa Senhora, vida é a alma, cuida do meu coração A minha vida, o meu destino O meu caminho O meu caminho O meu caminho Sempre que eu aguento rolar Conheço sobre mim as suas mãos Aumenta minha fé e minha calma O meu coração Grande a procissão a pedir A misericórdia ao meu coração A pura do meu coração A pura do corpo da alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa Mãe de Deus tem piedade De nós De joelhos aos nossos pés Tendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora, vida é a alma, cuida do meu coração Da minha vida, o meu destino Nossa Senhora, vida é a alma, cuida do meu coração Nossa Senhora, vida é a alma, cuida do meu coração Meu destino Meu caminho Meu destino Meu destino Meu destino QueONY OCHO AN terms environmental Liberty Obrigado.